A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o território brasileiro a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de medidores de temperatura e pressão arterial com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União. Por isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o farmacêutico Nigel Castelo Branco. Muito bom dia, Nigel. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, Nájula e a todos os que estão nos assistindo. Explica pra gente por que essa proibição que vai desde a comercialização, o uso, enfim, por que essa proibição? A proibição, né? Então, essa resolução 3.356 da Anvisa, ela visa justamente tirar do mercado, né, dos estabelecimentos de saúde, indústrias e até domiciliar, os medidores de temperatura, né, que utilizam a coluna de mercúrio e os aferidores de pressão arterial, né, com estas colunas de mercúrio, que é um metal, né, que pode causar intoxicação. Então, a medida inicial é retirar, né, essa comercialização e evitar também com que ele comece a parar de entrar nos domicílios, né? Então, o perigo, né, não é o dano direto, é o perigo que pode causar, né, o mercúrio contendo dentro desses produtos. Agora, Nigel, só pra gente entender melhor e até deixar bem claro pro nosso telespectador, o medidor de pressão e de temperatura são dois, digamos, instrumentos, itens ou equipamentos que qualquer pessoa hoje pode comprar em uma farmácia e fazer uso em casa, não é? Você já deixou claro o porquê da proibição. E agora, como é que fica? Até quando as pessoas vão ter acesso novamente, acesso livre às farmácias pra poder adquirir esses instrumentos? E aí, só tira o mercúrio, ele é substituído por uma outra, digamos, substância, uma outra matéria? Sim, sim, Nigel. Com essa proibição, né, vem uma orientação de substituição, que são, por exemplo, os aparelhos digitais, né, o de temperatura tem o digital, o infravermelho também, e o aparelho de pressão, os digitais, e os outros que não utilizem coluna de mercúrio. E aí, a partir desse momento da proibição dos estabelecimentos, das indústrias, também vai reduzir o uso em domicílio. Mas acontece que já existe aquele, aquele cidadão, os estabelecimentos que tenham, então é preciso fazer o descarte desses produtos que tem a coluna de mercúrio. Mas a orientação que começa a utilizar, sim, os digitais e, no caso do medidor de temperatura, Nájila, os termômetros com infravermelho. Curiosidade, Nigel. Em relação às unidades de saúde, elas já utilizam termômetros e medidores de temperatura sem o mercúrio? Já é o modo digital? Como é que funciona isso em hospitais, em clínicas, por exemplo? Sim, sim. A gente já utiliza, né, enquanto estabelecimento de saúde privado ou público, tá? E a recomendação é que não se faça mais a aquisição desses produtos. Certo, Nigel. Então, só pra deixar claro, quem tem um termômetro já em casa há algum tempo e um medidor de pressão arterial, não deve mais continuar fazendo uso. É isso? Só pra gente... Isso, Nájila, exatamente, né? Pra caso de estabelecimento de saúde, indústria, vai existir a infração sanitária, né? Para o cidadão não vai existir a infração, uma punição pra isso, mas vai haver a recomendação, aconselhamento, orientação pra que ele faça o descarte correto, né? Que, inclusive, deixa aqui a orientação que pode ser, por exemplo, aqueles descartes pra baterias de celulares, de materiais pesados, despilhas, por exemplo, então já comecem a fazer esse descarte por causa do risco, por exemplo, de um acidente, né? De um termômetro de mercúrio, então aquele metal pesado, ele pode entrar em contato com a pele, causar problemas dermatológicos, neurológicos, principalmente em crianças que estão com o sistema nervoso central em desenvolvimento, e isso pode acontecer muito, né? Termômetro, manusear, quebrar, e outros problemas, como na tireoide também, sistema imunológico, e que pode ser cumulativo ao longo dos anos. Então essa medida, ela vem pra isso, tá? Reduzir no domicílio, retirar dos estabelecimentos, fazer a substituição e descartar, como eu orientei, em descarte de pilha e bateria. Tá certo. Naiga, é o Castelo Branco, farmacêutico, orientando aqui a população em relação a essa proibição. Muito obrigada, Naiga, um ótimo dia pra você. E agora, você que vai à farmácia, também fica atento, né? Na hora de comprar esses dois itens, se informar aí se tem realmente o mercúrio ou se já é o ideal substituído, que é o modo digital.